Por acaso você tem o sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg A única plataforma que irá te ajudar a achar um time ideal, disputar campeonatos e ganhar dinheiro em premiações No Dreamteam.gg, além de achar as suas estatísticas individuais no CSGO Você é guiado da melhor forma possível para se tornar um de um Pro Player Não perca tempo, entre agora e faça o seu cadastro Dreamteam.gg, o primeiro link da descrição Nova, melhor faca do CSGO Sim, possivelmente temos aí uma nova faca que dropou recentemente Que pode vir a ser a melhor faca do CSGO em questão de paterne e em questão de float E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e galera estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal Mais um vídeo onde eu conto para vocês curiosidades, novidades sobre o mundo das skins E o vídeo de hoje está bacana porque agora temos simplesmente, talvez, a melhor faca da história do CSGO A melhor faca em paterne e a melhor faca em float A combinação perfeita E já vocês vão ver E caso você seja novo aqui no canal, caiu de paraquedas sem saber onde está Bem, prazer, meu nome é Rian e eu posto vídeos todos os dias aqui no canal de CSGO Competitivo, né? Eu tenho a minha série Rumo ao Global Tô chegando, falta pouquinho Todas as novidades e atualizações do CSGO Tudo sobre o mundo das skins, sorteios Então cara, se você curte CSGO, esse é o canal que você estava procurando Eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas Então se inscreva, ative o sininho E passe aqui por conta própria todos os dias, às 19 horas Porque não é sempre que o YouTube manda os meus vídeos para os inscritos, beleza? E caso você tenha o sonho de ter uma K47 Neon Rider Lá no meu Instagram você tem a grande oportunidade Porque lá eu estou realizando um sorteio de uma K47 Neon Rider Food Tested E para participar é muito simples Basta você correr lá no meu Instagram, curtir a foto do sorteio, né? O post do sorteio E marcar dois amigos nos comentários O resultado do sorteio sai em alguns dias Mas tem tempo ainda de participar Então corra lá, porque, mano Você pode até achar Ah, eu nunca ganho, nunca vou ganhar um sorteio Mas cara, pensa comigo Se você não tentar, você não vai ganhar mesmo Então tenta Você não vai estar perdendo nada mesmo Vai que você ganha Não sei, eu acredito Enfim, galera, eu já estarei falando aqui com vocês Sobre a possível nova melhor faca do CSGO Sim, possivelmente temos aí uma nova faca que dropou recentemente Que pode vir a ser a melhor faca do CSGO Em questão de paterne e em questão de float Bem, eu não sei se vocês lembram Mas a última caixa que o CSGO lançou A última caixa com novas skins Além das 17 novas skins que vem em todas as caixas Tivemos também novas facas Sim, novas facas Que no caso foram a Talon A Navadja A Ursus E a Estileto Quatro novas facas aí que entraram no CSGO E vieram com algumas skins que a comunidade gosta bastante Como por exemplo Crimson Web, Slaughter Casey Harden Ed Fade Na minha opinião Essas são as skins mais bonitas Dessas facas que o CSGO lançou Acredito que em uma próxima coleção Teremos também Dopplers Tiger Toof Marble Fades E todas as outras skins que existem Para as outras facas mais antigas do CS Eu particularmente não gostei muito dessas facas Achei a Talon bem interessante E a Ursus até que bonitinha Mas eu achei bem feia a Estileto E a Navadja Já tive uma Navadja Não gostei nada Sério, não gostei nada Eu acho que as facas antigas Como Carambit, Butterfly, M9 São bem mais bonitas Acontece galera Que eu não sei o que aconteceu Que conforme essas facas foram sendo dropadas Tivemos muitas skins com floats espetaculares Não estou falando de float bom 0.02 é um float bom 0.01 é um float bom 0.009 é um float bom Mas eu estou falando de floats surreais Começando pessoal por uma Ursus Knife Fade Factor New Com float 0.003 Cara, se você tem uma faca Com uma skin rara Ou uma skin, digamos, valiosa Como por exemplo a Fade Ou até sei lá Vai que você tem muita sorte E tem uma Safira Se você tem uma com float 0.01 Você já aumenta o valor da skin Em pelo menos 200 dólares Agora, se você conseguir uma com float 0.003 Uma M9 Safira, por exemplo O preço pode aumentar até mais de 500 dólares E temos aí na comunidade Uma Ursus Knife Com float 0.003 E para quem não está contente Também temos uma Ursus Knife Com float 0.001 Mudou apenas dois números aí, né De 0.003 para 0.001 Mas acredite Já dá uma boa diferença no valor O mercado do CS é louco Porém, pessoal Até agora A skin mais rara Que dropou nessa Horizon Case, né Que foi a caixa Que lançou essas quatro novas facas Talvez tenha sido também A skin de faca mais rara Da história do CS GO Por dois motivos O primeiro é que é Uma Blue Jane Sim, uma Blue Jane Para quem não sabe O que é uma Blue Jane Existe uma skin chamada Case Hardened Que existem para todas as facas Para a K47 E também para a 5.7 Essa skin é basicamente Um aço sendo aquecido Você já pegou um ferro E colocou no fogo Ele não fica com umas cores estranhas Ele fica dourado Mas tem a parte roxa E depois começa até a ficar um pouco azul A skin Case Hardened Nada mais é do que isso Acontece, pessoal Que existem patterns super raros Onde o azul predomina Onde o azul é mais de 80% da skin E dependendo da posição Que esse azul concentrado está A skin, mano Se torna basicamente Uma das mais raras do CS GO Caso você não saiba A skin mais cara da história do CS Foi uma Karambit Case Hardened Em seu Playside Ou seja No lado da Karambit Que você vê no jogo E essa skin foi vendida Por 120 mil dólares Cara Sim 120 mil dólares O cara basicamente Deu 120 mil dólares Em skins Por essa única Karambit Case Hardened Negócio de louco, mano Fora que Caso você tenha a sorte De dropar uma K47 Case Hardened Blue Jam Você a vende Por pelo menos 5 mil dólares Só que dependendo Da posição Que esteja Nessa concentração de azul Se tiver todo concentrado Na parte de cima Da AK A skin pode ultrapassar O valor de 10 mil dólares E caso você não saiba Esse valor Que eu estou dizendo Ele não é só dentro do jogo Você pode sim Vender a skin E pegar esse dinheiro Na vida real Eu já fiz muito disso O Open Skins Até antes da Valve Proibir, né De ele trabalhar Com skins de CSGO Eu tinha mais de 15 mil dólares Vendidos em skins de CSGO Lá no Open Skins Isso até o início de 2018 Hoje eu já teria muito mais Porém existem outros sites Que você pode vender Suas skins de CSGO Sem problema nenhum Então a gente está falando Não só de skin Mas sim de dinheiro, cara Dinheiro Bem, agora temos o CS Como eu já disse Uma possível nova skin Que tem um valor Bem superior A talvez até essa Carambit que eu citei De 120 mil dólares Simplesmente porque Ela é uma Talon Knife Casey Hardened Blue Gen, cara Vocês estão vendo aí na tela Ela é uma Blue Gen E o mais interessante É que o float dela É 0.0004 Vocês entenderam? 0.004 Se não bastasse ela ser Blue Gen No Playside Ela tem um float 0.004 Manos Eu vou falar Que o cara que teve a sorte De dropar essa skin Hoje Ele Se vender essa skin Ele pode comprar o carro Que ele quiser Sem brincadeira nenhuma Ele vende essa skin aí Por no mínimo No mínimo 30 mil dólares Mas dá pra vender Por muito mais De verdade Tem colecionador louco aí Que pagaria muito mais Nessa skin O cara Mano Ganhou na loteria Só que dentro de um jogo É possível E não acaba por aí Pessoal A Horizon Case Jogou aí no CSGO Muitas facas Com floats surpreendentes Tivemos até um estileto Com float melhor Que o da Talon Obviamente Que por não ser Uma case hard De Blue Gen O valor não será Tão alto assim Mas deve estar bem caro também Porque é um estileto Com float 0.0001 Que float espetacular É uma skin perfeita É uma skin lisa É uma skin Basicamente Sem nenhum arranhão Que eu tenho certeza Que vai ter algum louco aí Que vai pagar caro Nessa faca Que é uma faca bem feia Estileto é feio Pra caramba Agora se você não está Satisfeito com 4 zeros no float De uma faca Que tal Uma StatTrek Fade com float 0.0004 Sim Depois do ponto Tem uns 4 zeros E um 4 Meu Deus do céu Olha que Mano Float espetacular Eu nem sei se Dá pra notar Alguma diferença dessa Pra aquela que tem Um float 0.0001 Mas o que está escrito ali É o que importa Cara E que faca Rara Que faca espetacular Surpreendente Surpreendente mesmo Pessoal Não pense que Facas com esse float São exclusivas Da Horizon Case Não Existem Carambits Butterflies M9s Também com esse float Porém São bem raras Existe até Dragon Lore Com esse tipo de float Mas a Horizon Case Foi lançada Há muito pouco tempo Por isso que é surpreendente O número de facas Com float Estão baixos Que a gente já tem aí Mais surpreendente ainda É aquela Taloon Case Hardened Com aquele float Aí foi a combinação Perfeita Mano Sério Aí o cara Teve sorte Muita sorte E pra quem está assistindo até aqui Eu quero lembrar Que todos os vídeos Aqui do canal Que batem a meta De 5.000 likes Em menos de 24 horas Tem sorteio De uma linda USP Cyrex Então se você quer Ter a sorte aí De ganhar essa linda USP Cyrex Deixa o like nesse vídeo Divulga o vídeo Pra pelo menos um amigo Que assim conseguimos Bater a meta De 5.000 likes O mais rápido possível E pra participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Faca Rara Flora aí os comentários De Faca Rara E daqui 24 horas Caso o vídeo Já tenha 5.000 likes Eu fiz um comentário aleatório E o comentário fixado Vai levar essa linha de skin Pra casa E é isso aí mano Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau Tchau